Olá pessoal de casa, hoje no quadro comunidades nós estamos aqui na entrada do Jocaf inclusive poucos dias atrás nós fizemos aqui uma matéria sobre uma buracada que estava aqui estava tudo destruído, né? E agora nós viemos aqui para agradecer a Eco 101 que recuperou todo o trecho inclusive a própria comunidade, várias ligações aqui para a emissora agradecendo por a gente ter feito a matéria. Então, preste atenção, olha só como está agora Opa! Como está agora é aquela buracada que nós fizemos da última edição aqui do nosso programa aqui na entrada do Jocaf Como está agora e como estava antes Antes isso aqui estava tudo cheio de buraco, tá? E você de casa que está aí acompanhando o programa, você pode participar, você pode nos ajudar a fazer o programa Renatão, de que forma? Mande seu zap com a sua denúncia aí do seu bairro buracado, o que for 99692-0202